No vídeo anterior eu falei porque o Tom Holland é considerado o pior Homem-Aranha do cinema por muitas pessoas Mas calma, fã do Tom Holland Porque provavelmente depois de Homem-Aranha sem volta pra casa vai ter mais filmes E ele pode se tornar o melhor Homem-Aranha do cinema Quer saber por quê? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira E eu já falei aqui que muita gente não gosta do Tom Holland E não gosta da maneira com que o Homem-Aranha dele foi retratado no cinema E ele realmente divide opiniões entre os fãs Mas calma que tem jeito Uns amam, outros odeiam Mas ele pode se tornar sim o melhor Homem-Aranha depois de Spider-Man Away Home Ou já a partir desse filme, por que não? Porque pelo que o trailer mostrou, esse filme vai ser o grande rumo Pra que o nosso herói se torne mais maduro Geral reclama que ele não passa perrengue Agora ele vai passar Pra começar, qual versão do Homem-Aranha anteriormente já teve a sua identidade revelada? Não só pra um vilão ou pra alguma outra pessoa Mas pro mundo todo Agora vem a notícia bombástica Prevarem-se, pode ser melhor sentado O verdadeiro nome, o verdadeiro nome do Homem-Aranha O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker Mas que por... Nenhum, ele é o primeiro E justamente por ser o primeiro Ele vai ter que lidar com isso E ele vai ter que lidar com a exposição dele Da namorada Da família Dos amigos De todos esses ao mesmo tempo E isso já é amadurecimento suficiente Pra um adolescente, né? E pelo que parece no trailer Não vai dar muito certo aquele feitiço Do Doutor Estranho pra fazer apagar Então provavelmente não vai ser apagado Pelo menos até o final do filme não Depois a gente não sabe O Homem-Aranha sempre foi alvo da política E da opinião pública Através lá da difamação do J. Jonas Jameson Agora não é só o Homem-Aranha É o Peter Parker É a sua vida pessoal É a sua família São todos É um baita perrengue, né? Então esse filme prepara O Tom Holland Pra uma grande mudança E aí surge As grandes responsabilidades E tem mais Agora vamos ter duas versões do Homem-Aranha Já mais velhos Pra ajudar ele a aconselhar também Um Peter bem mais velho Que é o Toby Que já passou por várias coisas muito complicadas Quem viu a trilogia lá do Sam Raimi Já sabe E o Peter do Andrew Garfield Que é um pouco mais velho Mas também passou por várias coisas Inclusive a morte da sua namorada E agora chegou a hora do Tom Holland Passar perto É tudo focado no Tom Holland Andrew Garfield e Tobey Maguire Mesmo que apareçam bastante Vão ser apenas aparições A sua mitologia Tanto a mitologia de um quanto a de outro Já foi encerrada Então todos os problemas Tanto da vida dele Quanto do multiverso Estão focadas no próprio Homem-Aranha O Homem-Aranha do Tom Holland E é ele que vai precisar resolver Ele é o protagonista do filme E ainda tem um boato aí De que alguém muito próximo vai morrer Eu acho que é amadurecimento suficiente pra ele Não é? E também tem aquele rumor lá De um cara que costuma acertar muito De que o Homem-Aranha do Tom Holland Vai ter mais uma trilogia E dessa vez eles vão utilizar Um Homem-Aranha mais maduro E já na faculdade Mas por que ele ainda pode ser O melhor Homem-Aranha do cinema? Porque vai ter mais coisa dele Mais três filmes Tobey Maguire e Andrew Garfield São passado E o Tom Holland Tendo uma nova trilogia Ele tem possibilidade De fazer coisas sensacionais Imagina quem teve a experiência De fazer duas trilogias do Homem-Aranha O Tom Holland vai ter E a Marvel sabe muito bem Que muita gente pega no pé do Tom Holland Eles estão ligados Então Homem-Aranha sem volta para casa Pode ser o fim de uma era E o início de outra Com um Homem-Aranha muito mais maduro E independente Afinal são três filmes novos Que é bem provável Ainda não é nada confirmado E mais participações em outros filmes É filme pra caramba E vão retratar várias fases do herói no cinema É a maior oportunidade Mas diz aí Concorda que Tom Holland Ainda pode se tornar O melhor Homem-Aranha dos cinemas? Comenta aqui embaixo Então tá pessoal É isso aí Até mais